Tenhas vergonha, é como se estivesse a falar com um gajo ali na bomba de gasolina. Molda do aço, vocês já estão aí mortinhos, já estão a ouvir o barulho, andamos num PSA Tour, vamos andar no primeiro PSA Tour no meu canal, espero que a partir daqui seja a vir uns atrás dos outros. É um 106 GTI, mas aqui o amigo já vai falar mais sobre ele, com um caracol, vou só puxar uma terceira, só para apimentar. Ai mãe, estúpido, estou padrado, fiquem por aí, partilhem, subscrevam essas coisas todas, que aqui o amigo já vai contar mais sobre o carro e mais sobre a preparação, quem é que fez, essas coisas todas. Até já! Tchau! 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 Ah! E depois falei com o camisas, vamos por Brincadeira, vamos por Camus nisto! Tchau. É atmosférico ainda. Comprei umas 7.15, cabeça C2. O cara estava engraçado. Mas faltava mais para alguém que doido. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Porque a minha cena sempre foi a NIA. Gostavas de andar sempre a partir. Dia de noite. E a Turbo é mais os cuidadinhos. Tem um amigo meu que respira caracóis. Só gosto da caracóis. Só gosto da caracóis. Que é o Duarte. E ele disse. Um pouco de investimento. Foi o que eu pensei sempre. Depois houve uma das vezes que... Posso puxar aqui? Sim, puxa. Nossa Senhora. Continua uma das vezes. Houve uma das vezes que o Camisas fez uma eletrónica num... Num 106 também assim louco. Ou seja, internos de origem. E que ele ficou engraçado. Aí o sinal. Vou fazer. Andaste nesse? Andei nesse. Obrigado. É fixe. É fixe. É quadrado. É quadrado. Ele sai muito forte. Ele sai muito forte. Espetável. E depois tem... Eu tenho te explicar. Tem a aderência de um 106. Estás a ver? É diferente. Um gajo puxa. Mas continuou. Foste andar nele? Foste andar nele. Até gostei. Gostei assim para o camisa. Vamos fazer um para mim. Um para ti. Foi. Começámos a comprar um material. Estás a ver? Então vamos ao material. Internos de origem. Tem um do bloco 100% original. Do bloco 100% original. Ok. Aproveitei a cabeça C2 até o 5JP4 que já tinha. Que já tinhas no outro mistério. Ou seja, bloco GTI, cabeça C2. Cabeça C2. Camos todas originais. Molas de válvulas. Tudo original. Turbo tem um WGT30. Marca chinesa. Daqueles típicos do Ebay. Sim. Típicos do Ebay. Low cost e que funcionam tão bem. Mas a malta não sabe. Olha, posso fechar só mais? Um tempo. Sim, pode. Estás à vontade. Já continuou. Mas o que estava a dizer dos turcos? A malta não sabe. E critica. Esses turcos. Para as pressões que a gente vai andar. Ideal. 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 Não precisa mais. Gerencia de origem. A dump também é... A dump também é... Sim. É o chamado de preparação low cost, mano. É isso mesmo. Em tempos de material. É. Mais, tenho linha de 70. Direta. Não tens panela nenhuma. Não, direta. Sem medos. Estás completamente despido de preconceito. Mesmo. Feita lá também no Camisas. Está excelente a linha mesmo. A linha está excelente, excelente. É eletrónica. Estavas a dizer que tens a original. Não tens... Não tens... Não tens... Não tens cá nada. É o que eu tenho. Programada. Sim. Afinada por ele. Pelo Camisas. O que é que eu tenho mais? Mais nada. Não. Tens aqui o Rave Limiter. Ah sim sim. Que basicamente é só pelo Launch Control. Ah sim sim. Não, é por outra cena. Não é pelo Launch Control. Se deixares cortar segunda... Ou seja, se deixares cortar segunda, ele agarra melhor a terceira. Segunda, terceira, corte. Agarra melhor a terceira. Segunda, terceira, corte. Agarra melhor a terceira. E os pneus são bons. Os pneus têm bons pneus para cá. Vamos lá então à parte de solo. Quais são os pneus que tens? Uniroyal. Que está a rabo em mim. 195? 195. Aprovou bem estes pneus. É o que eu estava a dizer. Mesmo ali provar a pisar... Ele vai certinho. Certinho. O carro aprovou bem. Tem amorcedores Kayaba Ultrasport. Aquela linha antiga. Sim, sim, sim. Já foram todos arranjadinhos. Todos impecáveis. Molas tenho Apex. As típicas Apex de 5. É as que eu tenho no meu cabo. 90% dos cabos que andam aí e andam com Apex de 5. Não é nada. Tenho trabalho em Berlingo 266. Que agora é pouco. Sim, era bom para o atmosférico. Para isto agora. Agora é pouco. Mas o carro mesmo assim é exceito. Tu tens pressão antes das 5.000 ou não? Tenho. Mas é assim... Tu tens pressão antes das 5.000 ou não? Tenho pressão antes das 5.000 ou não? Tenho pressão antes das 5.000. Sim, sem dúvida. Mas o pico de potência... É tipo VTEC? Parece que tem VTEC. O pico de potência é das 5.000 às 7.8. Mas ele também só fez 250 cavalos. Parece que está muito áspero. Ah, cavalos. Quanto é aquele... 250 na VAC Speed. 250 cavalos. Bloco. Tudo stock. Tudo stock. Não tens só a junta alta. Junta alta, lógico. Para alvear ali a compressão. Esqueci-me de frisar isso. Junta alta. E não tens tido problemas nenhum? Zero. Tenho andado com ele. Lógico que é um carro que não dá para eu andar a fazer 5.000 a cortar. Claro. É para a gente fazer como eu estou a fazer agora. Puxamos. Andamos mais um pouquinho devagar. Mais um busco. Isso mesmo. Estou de origem. Cabeça de origem. Nada forjado. Nada. A matar, a matar. Ele mata. Não há hipótese. Isto não é eterno. Claro. Já fiz. 2.000 quilómetros. E os 2.000 quilómetros que eu faço. É sempre uma bichada. É sempre uma bichada. Este não é carro. Deve estar todo vermelho que eu estou cheio de calor. Estou cheio de emissão. Isto é um carro que só anda para o aço. Não há nada. E qual é o uso que tu fazes dele? Só sai à noite. É lá numa reta lá ao pé da minha casa. Lá com os amigos. Vens à casa. Pescá-lo. É pá. Porque este carro... Fazada. Porque este carro foi feito mais com o objetivo de uma brincadeira com os amigos. Não há nada. Não há nada. Até parece que tem auto-bloqueante. Porque não sentes aquele... Empurra para aqui e para ali. O carro vai estar tudo. Tipo. Se fores... Por exemplo em terceira. Se fores a 5.000 e deres logo outra calcada vai logo ao corte. Se fores assim quando fizeres devagar ele já não vai. Sim. Não. Estou só a experimentar o carro tipo... Se tentasse curvar. Estás a ver? O carro está bom. E mesmo a tentar curvar meu... O carro está bom. Está. Como não tem muita pressão. Estás a ver? E quando tem pressão já vai com rotação bacana. O carro já vai... Já é muito compusível. Muito bom. O carro está muito bacana mesmo. Muito fixe. Está muito fixe. Fiz isto mais com o intuito de curtir com os amigos. Mas não. Porque eu não vou... Não sei não. Não é aquela... Não é aquela questão de ser melhor ou pior que ninguém. É pá. Estás a curtir com a mim e curtes com o outro. Fiz. E quero que o Camisas faça mais projetos deste como ele fez estes. E está muito evoluído nisto. Camisas. Não sei se ele vai ver o vídeo ou não. Isto está mesmo à maneira. Isto está mesmo à maneira. Quase estou tentando a deixar ir o meu cabo. Está mesmo topo. Quase estou tentando a deixar ir o meu cabo. Está mesmo topo. É porque é que fizessem mais melhores ainda como eu. Sim claro. Isto é um pensamento espetacular meu. Não é aquele gajo que tem e não diz o que é que tem. Não. Não é um gajo que diz o que é que tem e que quer ajudar a faça ou até melhor meu. É mesmo. Assim é que o gajo evolui. Assim é que a gente evolui. Claro meu. E o que a gente vai fazer é que evolui mais ainda. E quantos mais fizer é mais chafina. Agora nem mais. Se tu fizeres um mapa num carro. Um por mês. Ou se fizeres um por semana. É. A bestilou isto com muito melhor. Este turbo casou bem é uma verdade. Casou muito bem este turbo. Ele enche bem. É. Enche bem. O carro está muito bom. E assim. Que saco seu turbo. Eu só tinha andado numa vez. Epá. Mas não tem nada a ver com isto. Era o triplo da potência. O saco se deu o velinho. Dei uma voltinha com ele. Olha só. O saco se deu o velinho. Aos. 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 Ele corta bem quinta. Mas não vale a pena a gente massacrar a máquina. Ele corta bem quinta. Ele já ia por ponta lá para baixo. Ele corta bem quinta. Fogo. Nem a mesa retaiamos. Nem a mesa retaiamos. O carro está muito bom. Está muito bom mesmo. Um carro que é bom investimento, não é um investimento de nada por aí além. Sim, porque acabei de dizer, usaste muito um material típico chinês, low cost, que se me disseres assim, agora vou fazer uma preparação de 500 cv. Convém um material de melhor qualidade, não é? Agora, para fazer uma preparação, por exemplo, um gajo, eu chego com a camisa e quero uma preparação de mais ou menos 250 cv. Isto chega, meu. Para que estar a chupar dinheiro, um por mil e tal euros? Chega bem. Uns coletores mais de 600 e tal euros. Se a potência que vais tirar com este material, chega. E o preço é bastante acessível. Não é nada por aí além. Mas o resto, o carro está... Uma terceira. Espeta melhor. Espeta melhor. É bem quinta. É bem quinta ali as rolas de uma maneira, meu. Brutal. 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 É uma coisa antes de chegar ao condutor. Mais de 15 cv. Para curvar. Para ter aquele feeling a curvar. E mais nada, eu mandava meter para o São Touro, para a mistura. Não, isso não é mistura. Não, não é mistura. eu já pensava que era a mistura ah ok ok Pitaranjo não há assim mais nada para acrescentar malta dos PSYs Turbo tragam mais tragam mais o carro está muito fixe está muito fixe bem ficamos por aqui já sabem subscrevam partilhem essas coisas todas e obrigado aqui ao amigo Ricardo por ter trazido aqui uma renda máquina e vou puxar mais uma segunda vai sim puxar 5 mil vai malta tchau ainda está tudo original malta eu normalmente ao fim faço sempre aquele arranque final mas o homem aconselhou a não fazer porque isto tem transmissões de origem tudo original então não convém espata-lhe uma primeira que ele vai ali a moer então aconselhas uma segunda segunda a partir de 5 e esmagado agora agora é isto mas tipo se puxasses mais terceira mesmo quase até ao corte sim não é isso pai estou a filmar o teu carro então eu faço sempre pela segurança a gente assim não estraga nada e quem está a ver também percebe que eu não estou a estragar nada andamos show a divertir malta até a próxima tchau